Música Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estômago aqui E vamos falar sobre esse filme chamado Babá, a Rainha da Morte Né, que é a continuação daquele filme, a Babá que assassina, que ela tenta matar o Cole quando ele é pequeno Né, e acaba não conseguindo, acaba morrendo todos os amigos dela e ela também Não cheguei a ver muito bem aquele filme lá, faz tempo que eu vi, né, mas se eu rever ele eu trago aí pra vocês mais uma análise Lembrando também que isso aqui é uma opinião minha, que eu achei do filme, né, não sou crítico nem nada, é só minha opinião mesmo Cada um tem a sua opinião, né, você pode ter uma opinião diferente da minha Ok, vamos lá Bom, esse filme, ele tenta se encaixar naquele gênero que eles ficam falando que é o Terrir Né, que é aquele filme de terror pra você rir Não é um filme pra ser levado a sério, não é um filme pra ser terror, né É aquele filme pra ser engraçado com terror Então nesse filme o cara, o Cole volta, tá maior, já tá grande, né, e tem aquelas loucuras dele lá Que ele, falando, falou que aconteceu tudo aquilo, ninguém acredita nele e tal Daí ele fica nessa loucura aí, todo mundo tinha um sardê dele, ele é bullying no colégio e tal Deixa uma menina nova lá que ninguém sabe a origem dela, né, e a outra, que é amiga dele lá do Fala que acredita nele e tal, que é tal da Melanie E fala assim, ó, vamos sair, sair dessa vida, vamos dar uma volta Passear, sair por aí, né, vem com nós, que ela ia sair com os amigos dela lá Um maluco Que iam pra um lugar isolado lá, fazendo festa, ferreira, babia, droga, papapá, né Loucura Daí tá, mas ele fala, não, vamos sim, vamos sim, daí ele fala, não, não vou, eu não me encaixo, não sou assim e tal Daí ela queria, 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 e acabou me convencendo ele aí Daí ele foi, né, e essa menina também nova aí foi, que tal de fib Beleza, foi lá também, chegou de carona com o caminhoneiro, desceu do caminhão e foi indo E daí ele tá lá e não consegue se encaixar, o pessoal tá bebendo, se divertindo Daí tá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer pra... Daí eles levam ele pra um lugar, um barco lá que tem, fazer um passeio, né Então lá, quando dentro desse passeio, essa menina se revela uma assassina Que dá mesmo a seita do primeiro, a seita de sangue lá Então quer matar ele, beber o sangue dele com sangue de um inocente Pra ele se tornar, ganhar, ter, no caso, o filme validar o pacto que eles têm com o capeta E beleza, daí ela mata lá uma menina que tinha bombom Tipo, nesse filme eles inserem o personagem, matam e não tão nem aí, tão cagando pros personagens Não tem profundidade nenhuma, é cheio de palhaçada e coisa, nada a ver Daí tá, esse filme daí ele vai lá, mata o bombom, pega lá o sangue dela e tal Daí tá entrando, daí tá os dois lá, o Jimmy e o outro lá, que é amigo, Diego Tá, amigo dela também, que tão fazendo, fazem parte dessa seita E queria matar ele, pegar o sangue também pra cada um fazer o que, o que pediu no caso Com o pacto, né Daí beleza, daí eles vão lá e ficam enrolando e conversando E o couro todo cagado, indo pra lá e indo pra cá Daqui a pouco aparece aqueles quatro malucos lá Que são do primeiro filme Né, a Sônia, tem uns quatro, Max, aqueles quatro malucos do primeiro filme Né, e começam a aparecer, daí fala, explica pra ele que eles têm Até o amanhecer pra tomar o sangue dele, pra validar o pacto deles e eles continuarem vivos Daí, porque eles tinham morrido tudo no primeiro filme Daí beleza, né, ele tá tranquilão, eles tão tranquilão Lá, e tão tirando o sarro dele, daí ele consegue tirar lá e vai, consegue fugir Daí quando ele foge Ah, ah, esqueci um detalhe A Phoebe aparece no meio da matança lá Que mataram a mulher e a menina E ela tava sem gasolina, vai lá, abre o negócio, fala o negócio e vaza Daí ele chega, corre, pula em cima desse, um jet ski Que ela tava, que a Phoebe tava andando pra lá e pra cá E, e ele consegue vazar e escapar Só que ela tá vazando gasolina Então daí a Melanie lá, que acha que é a fodona Joga um fogo lá e corre atrás do jet ski E descobre onde eles estão Diz, ah, vamos lá matar eles então Daí tá Daí o primeiro que morre é a Sônia Que ela, tipo uma japonesa doida lá Ela é esmagada por um carro lá e que explode a cabeça dela com uma prancha Depois morre o Max, cortado pelas lâminas do barco E vai morrendo aqueles malucos lá que já tinham morrido no primeiro filme Só que tudo com coisas cômicas, com gestos cômicos, falando besteira Tipo, não tem aquela intenção mais, é só uma palhaçada mesmo Tudo que ele meio que o Cole faz Acaba matando eles de alguma forma, entendeu? Acaba matando esses caras antigos de alguma forma Tipo, sem querer ele faz uma coisa Pai, mata um Atropela essas fônias, 200 vezes não morre Daí ela bate, tipo um, trancada na parede O negócio, eu vou, explode a cabeça dela Daí então, tipo Ficou mais canastrão o filme O filme canastrão Daí cada vez que aparece um personagem que vai Ir contra ele Daí eles botam uma cena E botam um negócio, ah, não sei quem E eles meio que tentam explicar Fazer aquela palhaçada Tipo, sei lá, não sei que filme que eles estavam tentando explicar Tipo, ah, não sei Tentaram misturar tipo um Um Scott Pilgrim, né Uma palhaçada do Scott Pilgrim Nas lutas que ele fazia lá E botaram um filme de terror Eu não achei que ficou muito bom não, mas Eles não Que não é um filme de terror nem suspense Era pra ser Eu acho que eles tentaram fazer tipo um terror Que eles chamam, né Que é um terror Com risada Mas não ficou nenhum nem outro Não ficou o terror Ficou um filme rápido também Acontece muito rápido Tá, beleza, né Daí eles vão lá A Melo vai atrás dele Começa a morrer um por um desse maluco aí Daí o último que morre é o É o Como é o nome? Dede? Edward Acho que é Edward Não, John O último homem é o John Né, que eles estão Indo atrás lá Daí a Phoebe E o Cole Que pegaram uma chave Que a Phoebe ganhou No armário dela do colégio Lá no colégio Por isso que ela foi pra essa festa Pra poder ir nessa Nessa cabana Da família dela Que tem lá no meio do nada Então ela conseguiu essa chave Alguém deu essa chave pra ela Minha sumiu essa história Misteriosamente E ela pegou essa chave lá E eles conseguiram se trancar Na parte de baixo No porão Tipo, daí Quando tá quase acabando lá Tá quase surgindo O pôr do sol Né Eles tem que beber o sangue Pra poder voltar E ter a vida deles E ter o que eles queriam Né Cada um tinha um desejo Uma queria ser popular Outra queria ser Jornalista gostosa O outro queria ser Um assassino Meão Tipo Ele era meio que o O Gishambeio Lá naquele filme Que pequena Psicopata americano Bem parecido Eu acho que Meio que Deixaram deixar Meio que Uma sátira Daquele filme Eu acho Pelo jeito O outro queria ser Cantor de rap Mas era horrível Cantor de soul Rap Uma coisa assim Mas era horrível A outra E a E É isso aí A Melanie queria ser famosa Né Os outros Nem falam Porque também Eles descartam ele Porque eles desistem De ir atrás dele Eles explodem Eles tipo Vencem o contrato E os dois morrem Também o Jimmy E o Diego lá Então meio que Eles são descartáveis Só parecem Pra aparecer mesmo No filme E a Melanie Tá lá Indo atrás deles E tal né Falando Enganou o pai A mãe dele Os dois pais O pai dela E o pai dele O Cole Que eles Fossem lá Ajudar ele Porque ele tá Se alucinando E bababá E bububu Eles vão atrás Lá E resgatam ela Chega o John lá E quando ele tá Na cabana Eles O Cole E a Fib Fizeram Tchucu Lá na cabana Não mostra diretamente Como fica dando As casas de extensão Salsicha entrando No pão Salsicha entrando No negocinho E depois Um cara sai voando De um canhão Tipo Dizendo que ele Já colou E tá Beleza Eles estão lá Presos lá embaixo Achando que vão se salvar Daí chega o pai Dos dois O pai da Melanie E o pai do Cole Começa a bater lá E chamar ele O Cole Vem aqui Vem aqui Vem pra cima E o John tá com ele Mas tá quietinho Lá na dele Daí tá Eles acham Umas armas lá Que o pai dela Era caçador E morava naquele lugar E tinha umas armas lá Ela pega as armas Ele sobe Eles começam a conversar Ele Pai Eu tô falando a verdade Esse cara Ele quer me matar O cara pega a espada Ele acaba escorregando Cai Corta um negócio lá Que tem um chifre Cai nele E ele morre também O John Né Daí fica o O pai da Melanie Tipo Mas a pessoa morre Eles não nem aí Eles cagam por um negócio Eles morrem Eles não nem Estão cagando por um negócio Morreu Ah foda-se Morreu Foda-se Daí beleza Eles estão lá É Né Super santado Daí A Phoebe e o Cole Pegam as armas Fogem Daí daqui a pouco Estão sem armas já Estão fugindo do pai Do pai do Cole Daí fica a Melanie Pra trás E o pai dela Ela pega e mata O pai dela E vai atrás dele Né Daí tá O pai do Cole Acaba aplicando Uma injeção no Cole Derrubando ele E levando ele embora Daí a Melanie Se encontra com a Phoebe Elas lutam Como se fosse um Street Fighter Elas soltam até magia A Phoebe Daí a Melanie Consegue capturar ela Daí prende ela E diz assim Ah ó Agora eu vou deixar você presa aqui Até o Cole voltar Porque eu sei que ele vai voltar Daí acontece O Cole acorda Né Depois de ser apagado Pelo Piper Rouba o carro dele E vai atrás Da Phoebe Que ele tinha se apaixonado Por ela durante Esse meio tempo Que ele ficou com ela Daí beleza Daí eles estão lá E tá E bababum Bababai Bababum Ele chega e diz Ah pode pegar meu sangue Então foda-se Bebe meu sangue Deixou em paz Me mata depois Me leva logo Daí ela vai lá Tira o sangue dele Mistura Né Deu os quatro malucos Que tinham morrido Voltam a vida de novo Daí eles bebem Daí do nada Surge a babá A Bia Bia Daí eles bebem Os negócios O cinco morre Porque ele não era mais virgem Ele tinha que ser virgem Ele não era mais virgem Né A Bia Sabia que ele não era mais virgem Né Sabia entre aspas Achava que ele ia perder A virgidade com a Phoebe Porque ela Era babá Tanto da Phoebe Quanto do Cole Quando eles eram pequenos Então A Phoebe Tinha um passado É Onde a Bia Tava dirigindo um Jeep Né E bateu com o carro Do pai e da mãe Da Phoebe Morreu os dois Pai e a mãe E a Phoebe Jurou Proteger ela Então tipo A Phoebe Quando ela tava Num leito de morte A menininha Ela pediu pro diabo Salvar a menininha Em troca da alma dela Então ela fez uma Ela foi benevolente Mas depois Ela tentou fazer Por um Daí meio que Desexplica O que ela tentou fazer No um Né Meio que no um Ela tinha esse pacto Desistiu desse pacto Porque o Cole Convenceu ela Com algumas palavras Falando com ela Com o discurso Nojutsu lá E convenceu ela A ser uma pessoa boa Beleza E tá lá Ela explica Que tudo isso aconteceu Que ela queria salvar E proteger Que ela era o último demônio Que ela tinha que morrer também E tal Né Que eu sabia Que vocês iam se dar bem Ele conhecia as dois E tal E blá 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 E ela tomando sangue Também e morre Daí chegou o pai Dele Né E tá lá Os dois Lá Né E esse beijo E tal E tal E o pai Tinha que tirar foto E tal E aí acaba o filme Né Dele Deixando de ser um Um panacão No colégio E vira um cara Descoladão Com a namorada Que chama Que é a Fiby Né Olha Sinceramente Esse filme Se fosse comédia Seria mais interessante Do que no gênero Que ele foi inserido Né Um filme muito ruim Mal feito As atuações são ruins Eu achei bem ruim Esse filme Bem sem graça também Eles meio que tentam Fazer graça no filme Mas não tem graça Na graça que eles querem fazer Toda hora Jorra sangue Na cara dos personagens Tipo Mata um E é um monte de sangue Mata um E é um monte de sangue Na hora que o Max Que é o Sempre sem camisa Né Morre O cara tá embaixo Da graça Jorra sangue neles também Totalmente sem graça O filme Eu achei Bem ruim Não recomendo nem a ver Talvez o 1 Pelo que eu lembro É melhorzinho Né Que manteve Acessório da seita E no Nesse 2 Eles viajaram muito Na ideia E tentaram fazer uma coisa Que meio que salvava a babá Que salvava a babá Não era ruim Não era boa Ela meio que Deu uma de digsal E planejou Tudo aquele negócio Ali antes De acontecer Que pra ele valorizar A vida dele Pra ele se descolar Pra ele conhecer a Phoebe Então ela já tinha planejado Tudo isso no primeiro filme Então sei lá Esse filme é muito Eu achei Muito ruim Sei lá Achei Muito besterol Esse filme Mas recomendo você ver E deixar sua opinião E ver o que você achou Pra você venha gostar Eles não tentaram fazer um Terrir E não virou nem comédia Nem terror Nem suspense Não virou nada Virou um filme Genericão Com um monte de piada E coisas sem graça Né Mas deixe sua opinião aí O que você achou do filme E até Mais Tchau Tchau Tchau